Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ponto Edo Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês aí o Brock Launcher É o Beta ainda, tá bom, não é o Pro Eu vi que o atual é um Ghost, então os créditos vão pra ele aí É bem fácil mesmo Então você baixa aí, só o que? 4 MB mais ou menos Esse Brock Launcher aqui, acho que ainda não tá pra ser instalado o Mods Estou aqui no seu Mods pra usar o iPhone 5 Mas tem escuras, deve estar dando pra instalar já Então vocês baixem aí, que o link vai estar na descrição aí É só você baixar mesmo Então, vocês baixem aí, eu acho que o seu vídeo Deixa esse like, se inscreve no canal compartilhando os sonidos É, muito obrigado pela posição andando aí Rumo aí a 5.300, algo relacionado E falou